Chegou, ele tá falando assim, deve tá pensando assim, onde será que eu tô agora? Eu tô com saudade dessa casa, agora a mamãe vai encher a banheira, vai dar um banhão bem gostoso nele, né meu amor? Ih, já chegou pelo jeito, já tá tudo pro ar aqui, né? Já, já tá tudo pro ar aqui, ó Eita, nóis Deixa eu ver, você já falou oi aqui pra sua irmã? Hã? Hã? Como é que tá aqui? E aí? E aí, canjiquinha? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não tem nenhum ouvir, não tem nada Eita, graças a Deus chegamos E a Bela já começou os... como é que eu posso falar, Bela, aqui? As organizações Já tá, já? Já Tá com saudade da casinha? Tá, amor Hã? Não queria vir, mas como parece que tava com saudade Amor, dessa vez eu também não queria vir Não queria É porque a gente já tá se apegando lá, né? Essas coisas Lá já é a segunda casa, né? Gostoso E aí, a gente já tá se apegando lá, né? E aí, a gente já tá se apegando lá, né? E aí, a gente já tá se apegando lá, né? E aí, a gente já tá se apegando lá, né? E aí, a gente já tá se apegando lá, né? E aí, a gente já tá se apegando lá, né?